Bem dispostos, a aula de hoje é para a 9ª classe. Turma, eu sou a professora Arlinda Cauê, que é o nosso conhecimento, a boa educação laboral. A nossa aula de hoje vai ter exercícios de aplicação. Esse exercício tem a ver com a aula passada. Temos a primeira pergunta, diz o seguinte. O que significa o termo isométrico? É o conhecimento dos alunos? O que significa isométrico? Não é isso tudo. A aula passada, nós falamos sobre o conceito de isométrico, além do seu significado. Então, a gente tem que saber o que significa isométrico. A palavra iso, vou já dar o que pode ser. É uma palavra proveniente do grego. Já reagei na primeira pergunta. A segunda, defenda a perspectiva dimétrica. Não só pedir para dar o significado de perspectiva dimétrica, mas sim definir o que é a perspectiva dimétrica. Estávamos, não é isso tudo. A turma, reforçou o conhecimento, turma, que a perspectiva dimétrica, ela representa dois ângulos diferentes. Então, é ângulo de 7 graus, no lado esquerdo, e ângulo de 42 graus, para o lado direito. Agora, se for definindo o que é a perspectiva dimétrica. Terceira pergunta. Quais são os ângulos mais comuns para a perspectiva dimétrica? Se a turma gostou bem a atenção, eu já quero explicar a segunda pergunta, quando conseguir resolver, a terceira pergunta. Porque a turma está procurando saber quais são os ângulos mais comuns da perspectiva dimétrica? Os ângulos que são utilizados para poder apresentar uma perspectiva. A quarta pergunta. O que formam os eixos X e Z na perspectiva cavaleia? O que formam os eixos X e Z na perspectiva cavaleia? É do conhecimento da turma que a perspectiva é composta por três eixos, não é isso? O eixo X, o eixo 0 e o eixo Y. Neste caso, a perspectiva cavaleia é a pessoa adicionada por dois eixos. Vão ter que explicar o que formam esses dois eixos na perspectiva cavaleia. E por último, temos aqui a pergunta. O que significam os seguintes eixos? O eixo A, o eixo E, o eixo P, o eixo M. O que significa? O eixo A, o eixo P, o eixo M. Tudo. Cinco perguntas básicas. Tandem-nos dúvidas. Não hesitem em perguntar à professora. Ok, amigos? Por hoje é tudo. Tenham vossos exercícios. Contate-se à professora. Façam sempre a tarefa. Fiquem em casa e cuidem-se. Beijo velho.